Estamos aqui na Lapa, zona oeste da cidade, ao lado da Janete e do Cristiano. Os dois fizeram algum tempo atrás, há mais ou menos dois anos, um curso de segurança. Na verdade, o certificado da Janete não foi emitido até hoje. O do Cristiano, deixa eu mostrar para o pessoal aí em casa, Cristiano, olha só. O do Cristiano foi emitido com data de 21 de julho de 1999. Quando isso? Foi há dois anos atrás. Eu sei, mas quando ele tinha emitido o documento? Tem um mês mais ou menos. Um mês mais ou menos. Ou seja, de dois em dois anos, o vigilante tem que fazer um curso de reciclagem. Portanto, esse certificado aqui da Central, Centro de Formação e Treinamento de Vigilantes Sociedade Civil Limitada, já não vale mais nada. Inclusive, eles estiveram, ainda agora, os dois tentando resolver o problema mais uma vez, depois de dois anos. Foram pessoalmente e vocês vão ver o que aconteceu agora. Você vai receber o seu certificado com a data que você fez o curso. Porque você teve uma matrícula, estimulou a matrícula. Porque eu sinto muito, mas eu não vou perder essa. Aqui, né? A empresa. A empresa de segurança é aqui, né? Mas veja, essa central fechou? A central era na São Bento. Agora veio pra cá. Veio pra cá, mas mudou de nome? Agora é Master. Agora é Master, mas é da mesma pessoa? É. Pelo que eu sei. Deixa eu mostrar pra vocês em casa, olha só. Master de Especialização em Segurança. É um anúncio do jornal de hoje, olha. O Antônio Raposo, 177 Lapa, onde nós nos encontramos aqui. Tá aqui, olha. Guia de Empregos e Concursos. Foi publicado esse anúncio em 11 de novembro de 2001. Vamos ver se alguém nos atende. Já nos viram aqui, né? Luiz. Esse é o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, nós estamos com uma reclamação a... Não vai, tudo bem? Uma reclamação a respeito da escola da central. Da central, qual é o problema? O problema é que os dois fizeram o curso, ele recebeu o diploma agora recentemente, quase dois anos depois. Quanto tempo ele recebeu? Já recebeu o diploma? Recentemente, quanto tempo faz? Recebeu o diploma? Pera um pouquinho, querido. Pera um pouquinho, quero um pouquinho. Quanto tempo faz? Por volta de um mês que eu recebi. Meu nome é Celso Rousseau. Celso Rousseau. Você já recebeu o seu diploma? Qual é a sua reclamação? Posso saber? Pegou atrasado. Pegou atrasado? Tudo bem. Pegou o seu diploma? Boa noite, boa tarde. Não, não é assim, não. Não é assim. Isso daqui... O problema é o seguinte. O problema é que está caracterizando o crime contra o Código de Defesa do Consumidor aqui. Não vejo aonde. Se você não entregou o diploma logo depois do curso, se a escola não entregou o diploma logo depois do curso, dá licença de eu falar, aí o que está acontecendo aqui é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Por favor, o senhor tem o código do... Tem o código do consumidor aqui. Não, aqui, ó, aqui. Está aqui. Vou te mostrar o que diz ali. Espera aí. Você pega, manda ele lá no juízo competente e eu tomo as providências que ele achar cabido. Senhor Luiz, senhor Luiz, e o diploma dela? Antes... O diploma dela vai sair daqui 20 dias, ela já foi informada disso. Isso, essa é a promessa, é sempre a mesma? Sempre me enganando. Há dois anos. Há dois anos? Dois anos. Você está fazendo sempre a mesma promessa? Se é a primeira vez que eu estou conversando com ela pessoalmente. E pelo telefone? É a primeira vez pessoalmente? Eu conversei, é, pessoalmente que eu converso com ela a primeira vez. Pelo que me consta, ela veio aqui hoje, você me chamou de um monte de coisa. Você? É, disse pra mim, ela disse que ia me chamar e o que você falou? Você falou que ia me chamar e o que ele falou? Que eu podia ir aonde quisesse. Não, mas além disso, falou, pode chamar. Tem coisas que eu não vou falar aqui porque... O russo humano, o russo pedro, o russo, qualquer coisa. O senhor é o que que é? O senhor é o repórter, o senhor é o deputado, o senhor é o advogado, o senhor é o... Duas coisas. Qual que o senhor escolheu? As duas? Não, pra estar aqui agora presente. Tanto o repórter quanto o deputado. Como o repórter, o senhor é de que empresa o senhor é? Eu sou o deputado federal e repórter. Aqui é a rede de TV, o senhor não conhece aqui o logotipo? Eu não conheço. Então o senhor não assiste televisão? Dificilmente, eu tenho muita coisa pra fazer. Tá bom. E televisão é uma perda de tempo? Não é perda de tempo, eu acho muito boa. Essas coisas aqui são muito boas, eu acredito que pra exercer a cidadania do jeito que eles estão exercendo... Quais são os seus direitos? Eu estou invadindo o meu estabelecimento aqui agora. Eu não invadi nada. Olha, aqui do lado de fora. Não, a porta lá. Bom, então eu posso chamar a polícia? Pode. Tá bom, então nós vamos fazer isso agora. Dá licença. Vou chamar a polícia, vou chamar a polícia, porque aqui existe, além de prática de estelionato, crime contra a defesa do consumidor. Ou, senhor Luiz? Da parte ali, da fora, da porta... Eu vou sair até ali... E vou chamar... O foro competente é o foro criminal, não é a delegacia. Não é a delegacia? Nós vamos ver então. Vamos chamar a polícia aqui. Vamos chamar a polícia, vamos você explicar se você está praticando crime ou não. Vamos chamar a polícia. Não, você não quer... Fala, você quer resolver o problema? Quer entregar o diploma agora? Ela que não quer resolver o problema. Não, ela quer o diploma. Você vai entregar agora? Não tenho diploma pra entregar, como é que eu vou entregar? Então, por que a escola está agindo assim? Não, a escola não está agindo assim. A escola está entregando todos os diplomas... Está errado? Não. Não, então eu vou pedir à polícia federal uma fiscalização. Vamos ver se está certo? Posso favor. O que eu mais que ela esteve lá na polícia federal, ela já foi informada da situação. Qual é a situação? Os diplomas estão sendo registrados. Por que dois anos depois? Porque nós tivemos uns problemas... E as perdas e danos desse pessoal que não arruma emprego? Ela recorre no juízo competente. Quer dizer que a escola está em ordem, está tudo bonitinho, está funcionando legalmente. Graças a Deus. Continua anunciando e continua dando cura? Graças a Deus. É. E continua entregando? Entregando todos os diplomas... E por que não entrega o dela? Porque ela ainda não está pronta o dela. Dois anos depois? Dois anos depois. Está certo isso? O senhor grita muito, o senhor sabia? Está certo isso? Não, não está certo. Responde para mim se está certo. Não está certo. O que está certo é que o diploma dela vai ser entregue, só isso. E nós temos um prazo para entregar. Qual é o prazo? É assim que eu tiver o registro pronto. Não, o prazo é logo depois que termina o curso, que me consta. Então, ela não recebeu? Ela recebeu logo depois que termina o curso? Não recebeu. Então, ela toma as providências que ela achar cabível, o senhor Manoel. Tá bom, então eu vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia aqui, vamos resolver, ele quer que eu fique do lado de fora, vamos chamar a polícia e vamos trazer a polícia aqui. Tá bom? Olha, a hora que a polícia chegar, eu vou voltar aqui como deputado, tá? Estou te avisando, tá bom? Na casa não entra deputado. Não, não entra deputado. Então, vamos ver. O que que é? Todo deputado, todo deputado, pra mim, com raríssimas exceções, é um bando de canalha. Fala mais, fala. Só isso, só isso. Pode falar. Você falou que era vagabundo? Não. Você falou que era vagabundo, Ana. Você é o representante do povo. Vem aqui pra fora. Eu sou representante de gente decente, de gente que não faz as coisas corretas, eu não sou. Você é um tanto quanto aquele que você representa. O senhor está me desrespeitando? Como o que? Como deputado. O senhor é deputado ou é repórter? Vem aqui fora. O senhor é reputado? Vem aqui fora que eu vou te dar a voz de prisão. O senhor se desrespeitando. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Você vai ver. Você vai ver. Vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia aqui. Vou chamar. As duas coisas. Sou repórter e deputado. Eu vou chamar a polícia aqui. Vamos ver. Nós vamos ver com quantos paus se transa uma canoa. Se as pessoas podem fazer as coisas do jeito que estão fazendo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pega a... Pega a... Como é que se diz? O celular. Pega aqui o celular. Pega o celular. Vai tocar a porta. Está com medo do quê? Está com medo do quê? Dá para o senhor introduzir. Para o senhor sair da minha porta. Ô câmera, por favor. Eu quero que esses cidadãos... Ah, acende essa merda aí. Não, acende agora. Acende essa merda. E é você. Acende agora. Daniela. 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 Vem cá. Vem aqui fora. Ele me deu um soco. Você pensa que não está gravado? É? Ele me deu um soco. Chama a polícia. Nós acionamos a polícia militar e parece que ela está chegando agora no local. Está saindo agora o senhor Luiz, que é o... A pessoa que, como vocês viram, me agrediu. Nós vamos acompanhá-lo. Agora ele vai para o distrito policial. Isso foi você que fez, né? Foi você que fez. Tá bom. Eu tenho as câmeras aqui gravadas. Tá bom. Ok. Vamos lá. Olha, gente. A gente ia saindo aqui do sétimo distrito policial e, para nossa surpresa, o reservado da polícia militar nos trouxe uma notícia. De que o senhor Luiz Antônio Pessim, que é essa pessoa que me agrediu durante a reportagem que vocês viram, está procurado. E olha só... Vou mostrar para vocês os antecedentes dele. Olha só o tamanho dos antecedentes dele. E aqui consta, vejam... Consta... Violação de domicílio, compulsão, formação de bando ou quadrilha, sequestro com cárcere e privado, artigo 171, que é estelionato, formação de bando e quadrilha, todos esses artigos aqui. Ele está procurado. Vejam bem. Vou mostrar para vocês que estão em casa aqui. Chega mais próximo com a câmera. Procurado. Olha aqui. Procurado Luiz Antônio Pessim. Perfeito. Tão logo nós tivemos conhecimento de que o autor tratava-se de pessoa procurada pela justiça, comandada de prisão, expedido pela vara civil, há 30 dias de prisão, imediatamente nós determinamos que uma equipe fosse até o local e o reconduzisse à delegacia, instando ele à disposição da justiça. Então, vamos lá.